A questão da medicina genômica, como ela chama, elas dizem que vai ser uma medicina mais exata, porque vai ser assim, diretamente dependente das variações genéticas que as pessoas têm. E o fundo é assim, que todos somos seres humanos e temos o mesmo genoma, porque somos da mesma espécie, ou homo sapiens, mas cada um de nós tem pelo menos um 0,1% de diferença como outros. Então essas diferenças são as que fazem as diferentes tendências para ser mais susceptível a uma enfermidade, uma doença, ou também a uma reação a uma droga. Mas isso está sendo convertido em uma verdadeira indústria para fazer com que as pessoas tenham que sentir que se elas não têm a informação genética de suas tendências, elas são irresponsáveis. E isso é muito maluco, na verdade, porque mesmo se você tem uma variação que faz mais susceptível, isso nunca é separado de todo o modo de vida, por exemplo, do ambiente, das condições socioeconômicas, da qualidade da alimentação, dos produtos que você come, se come produtos frescos ou não, se está no meio ambiente que está muito polucionado ou não. E tudo isso é muito mais importante, por exemplo, para desenvolver qualquera das doenças. São muito, muito poucas, uma parte muito, muito pequena de doenças que estão diretamente determinadas por um gene. Elas são muito poucas, são enfermidades genéticas. A maioria são só tendências. Então o que faz, na verdade, quando se fala da genética aplicada à medicina, por exemplo, da fármaco genômica, de fazer drogas especializadas para a composição genética das pessoas, o que você quer é significar que as pessoas são mais culpáveis, porque tem uma composição genética que é mais fácil para contraer, para ter doenças, e que se você não faz alguma coisa para melhorar seu corpo, você é uma carga para a sociedade. Isso é o que está por embaixo. Mas o pior é que isso quer dizer que é um conceito que é errado, porque a genética só tem uma pequena parte das causas que somente se manifestam em conjunto com condições ambientais, de saúde, de trabalho, de tudo. Então, para não tocar nada da maioria das causas, que é os problemas de saúde, ambiente de trabalho, condições laborais, a discriminação, tudo isso, para não tocar nada disso, é mais uma questão assim, da redução da ótica para dizer, são seus genes. E se você não faz nada com seus genes, ou com os genes, ou filhos, filhas que você vai criar, você é um irresponsável. Isso é o que está por detrás. Então, essa questão da genômica, além desse conceito que é muito reducidor, assim, discriminador, além disso também é um grande negócio para umas poucas transnacionais, que são umas 10, 15 grandes empresas farmacêuticas, e umas menos que essas, umas 10 empresas de informática, é de sequenciamento que estão fazendo o negócio para ir para uma sociedade onde todo mundo tem que carregar a sua chip com a informação genética no bolso. E se você não faz isso para facilitar para as companhias farmacêuticas, então você vai passar a ser uma carga social. Então... Obrigado.